Fala galera, bom dia! Tô com essa cara um pouco de sono aqui, a gente tá mais ou menos 6 e 15 da manhã. Esse é o nosso primeiro dia acordando aqui nesse apartamento, que a menina tá tomando banho ainda. E essa vai ser a nossa nova casa pelos próximos meses. Fala galera, bom dia! Nessa transição, quando a gente chegasse aqui na primeira manhã, eu ia vir correndo até na praia. Valeu muito a pena, tinha um arco-íris chegando na ilha, assim, tava surreal. E é muito louco, porque ontem eu e a Camilinha, a gente tava conversando. Tanto que é difícil ainda associar de que esse vai ser um estilo de vida possível pra gente daqui pra frente. Porque eu sempre associei praia e associei viajar com férias. E a minha cabeça tava muito enraizada. Então quando eu chego aqui, eu penso que eu tô de férias, eu penso que eu quero conhecer vários lugares. Mas não é essa a cabeça que a gente tem que ter hoje, porque é uma rotina que tem que ser sustentável no longo prazo. Então a gente tem o trabalho, a gente vai ter disse que não vai sair de casa, vários dias na verdade. Então aprender a lidar com essa rotina, aprender a ter esse equilíbrio, vai ser um dos desafios daqui pra frente. E eu sei que várias pessoas que acompanham aqui o canal ou querem mudar de país pra tentar outra vida. Ou querem começar a trabalhar viajando também e ter esse estilo de vida mais flexível. Então eu quero compartilhar cada vez mais conteúdo. Antes eu tava compartilhando o que eu havia aprendido nas viagens. E agora a gente decidiu viver viajando e compartilhando esse nosso caminho com vocês também. Se a gente te ajudar um pouquinho, ou pelo menos te inspirar a buscar seu objetivo, com certeza já vai ter valido a pena. Foi muito trabalho pra chegar até aqui. Muito planejamento, mas é muito, muito mais possível do que a gente mesmo imaginava. Pode ter certeza disso. Teve até um comentário na foto que eu postei lá no canal do YouTube, onde o rapaz falou assim, ah, ser rico deve ser legal. Eu falei, deve ser mesmo, porque a gente não é. E realmente assim, tá longe de ser necessário você ser rico pra ter um estilo de vida como esse, pra ter a possibilidade de viajar, de conhecer outros lugares enquanto você trabalha. E cada vez mais isso torna muito mais fácil e acessível pra todo mundo. E esperem muito, muito conteúdo aqui pra frente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui nos comentários. E eu vou voltar lá pra casa pra gente continuar esse papo com a Camilinha. Voltou a chover aqui, vai dar ruim. Paralelo, galerinha. Tamo de volta aqui. Aqui não repara não, porque a gente acabou de fazer a primeira compra aqui, que vai começar esse mês, que é onde a gente tá nessa casa nova. Então foi uma compra bem cara, muita coisa, a gente não teve tempo de organizar. E agora a gente parou pra gravar esse vídeo aqui e vai ser mais um bate-papo, né amor? Exatamente, vai ser um bate-papo pra gente poder falar mais ou menos como que foi essa vontade de vir pra Florianópolis, essa vontade de a gente virar nômade. Então primeiro, como que foi essa decisão da gente sair de Belo Horizonte e fazer essa mudança? Porque no início não era esse o plano, a gente não tava com esse objetivo tão no curto prazo, era só mais pra frente, só que a gente viu que era muito possível. Primeiramente a gente já tinha planejado de poder sair, porque a maioria de vocês não sabiam, mas eu e minha tezinha, a gente morava com a minha sogra. Então a gente tava querendo ter o nosso cantinho, né? E a princípio a gente tava querendo olhar um apartamento lá em BH mesmo. Só que a gente foi procurando, avaliando, e a maioria ali tava na faixa de 3 mil, 3.300 por aí. Aí é um ponto importante, que a gente, quem olha esse valor e fala assim, que isso, tá alugando um apartamento de 3 mil reais. Mas é porque a gente tinha alguns pontos aí como prioridade, que no nosso caso a gente queria apartamento imobiliado, porque senão a gente ia gastar um tempo e uma energia pra comprar tudo, sabendo que no curto prazo a gente já tinha vontade de sair viajando. Então a gente não queria ter esse custo inicial pra depois ter um tempo também pra vender tudo. E um outro ponto é que a gente também não queria achar um contrato de muito longo prazo. E achar um apartamento imobiliado com um contrato não muito longo era muito complicado em Belo Horizonte. E realmente um apartamento legal, igual esse aqui. Um apartamento muito bom, e lá a gente viu dois extremos. Ou era um apartamento imobiliado muito ruim, né amor? Que era tipo assim, pra viver mais meses já não valia muito a pena, só se fosse ficar um final de semana em Belo Horizonte. E os apartamentos melhores que dava pra viver, assim, igual esse daqui que não é uma estrutura legal, até por causa dos vídeos do canal, né? Que é um cenário aqui dos vídeos também. Já era bem mais caro, então era mais realmente de 3 mil reais. Então essa decisão começou a pesar financeiramente, né? Porque a gente falou, pô, é muito caro. E aí um dia eu falei com a Camilinha, Amor, senta aqui, por que que a gente não, por que que tá impedindo da gente ir pra outro estado, outra cidade? E aí ela quase fartou, né? É, foi um bug total na cabeça. Na hora a gente tava indo fazer um encontro lá pra organizar uma parte do casamento. E realmente essa pergunta do que impede, ela, quando você faz pra você mesmo, você começa a identificar as possíveis barreiras pra você fazer aquele movimento, fazer aquela mudança. E quando a gente começou a pensar, a gente viu que não tinha praticamente nada que impedisse. A gente viu que financeiramente, quando eu comecei a pesquisar outras opções pelo Airbnb, eu acho que hoje é a plataforma que mais se encaixa nesse estilo de vida. Eu encontrei várias opções, inclusive essa que é mais barata do que era lá em Belo Horizonte. Então financeiramente não tinha uma barreira. E a gente também preza muito pela questão de uma estrutura legal. Não precisa ter muita coisa, até porque a gente não é muito assim, a gente é muito mais simples. Só que ter um certo conforto, igual um sofazinho, uma cozinha legal que dá pra fazer as coisas. E em alguns lugares a gente teria o que comprar. Teria que comprar iFry, teria que comprar micro-ondas, geladeira. Então isso tudo ia ter mais custo. Então a gente já meio que foi pesquisando o Airbnb, que já tinha tudo isso. Primeiro ponto que eu acho que é muito válido pra quem tá pensando em fazer essa transição. O que que tá te impedindo hoje de sair de onde você tá? Seja o trabalho, que no nosso caso não tinha uma restrição, a Camila já tava no ambiente online, dando consultoria, igual ela já tava dando, chegou ontem. Já tava meia a meia, semi-presencial, né? Ela chegou ontem, já deu uma consultoria, e eu trabalho 100% remoto, com o celular, com o computador, dentro de casa, em qualquer lugar. Então foi muito mais fácil pra gente, questão profissional. Mas talvez seja o trabalho de possibilidade de mudar pra um lugar, pra unidade da empresa, ou sair do seu trabalho e achar outro na mesma área, ou achar outro remotamente. Hoje é muito mais fácil, realmente, do que eu imaginava fazer essa transição. E aí que entra no segundo ponto aí que a gente quer conversar um pouco, que é por que a gente escolheu aqui, né? Florianópolis. Florianópolis. E aí não foi muito essa parte, né, amor? Não, aí foi totalmente do Matheusinho. Porque eu não tava, a princípio, nem em nenhuma cidade, nenhum país, nem nada. Era mais BH, focando em BH. Eu falava com ela que a gente teve a oportunidade de viajar junto no ano passado. Foi a primeira vez que ela foi pro exterior. E eu achei isso muito legal, porque a cabeça dela, ela voltou assim, nossa, como cheia de ideias, ela viu outras culturas. A língua lá, ela ficou doidinha, né? Ficou doidinha. Eu falava, uma hora eu falava inglês, falava assim, né? Tentava. Falava inglês e depois espanhol. Aí quando a gente ia pro lugar onde que falava mais espanhol, aí eu falava, thank you. Então, tipo assim, misturava tudo. Então, agora a gente meio que decidiu vir pra uma cidade mais que a gente tá acostumado, aqui no Brasil mesmo. E depois a gente já tem um destino aí, só que vocês vão vir mais pra frente. E eu já tenho um desafio aí, com uma meta de aprender inglês pelo menos seis meses. Porque futuramente, né? Agora nada é mais empecilho que a gente vá pra um lugar em que a língua nativa seja inglês. Se a gente fizesse uma transição direto por um país que ela não dominaria, que o inglês ela tá começando a aprender, ia ser um choque muito grande. E eu não acho que era a melhor forma da gente fazer essa transição. E até porque a gente tá saindo de um contexto que a gente conhece, pro estilo de vida que tá muito novo pra gente. Então, acho que a transição mais suave seria pra dentro do Brasil, pra gente acostumar não só com o estilo de vida, mas pra outras questões que vem, que surgem problemas vivendo dessa forma. Até questões tributárias que depois vão surgir problemas que a gente vai ter que lidar. Questões de saúde, que hoje a gente tinha um plano que era regional. e ele vai deixar de atender. Então, tem outros problemas que quando a gente para pra pensar no primeiro momento, talvez você nem tenha consciência que ele existe, mas sabendo que a gente tá no Brasil, fica mais tranquilo. E aí Florianópolis veio por indicação de alguns amigos, um que já mora aqui, outro que já morou pouco tempo e o sonho dele é vir pra cá definitivamente. E eles sempre falaram muito bem da cidade, da qualidade de vida e principalmente pra quem podia morar nos bairros mais afastados e não no centro. Porque muitas pessoas, né amor, quando a gente viu, as pessoas moram nos bairros mais afastados, mas todo dia vai e volta pro centro. E aí tem muito trânsito, porque a ilha tem umas estradinhas que são mais estreitas, então não passa muito carro. Então a gente ouviu essa reclamação desde o momento que a gente chegou do pessoal falando do trânsito, que não é muito legal, nos horários de pico. Só que pro nosso contexto, a gente pode vir pro lugar mais afastado aqui na ilha e ficar só aqui. Então a gente escolheu um bairro que pela nossa pesquisa ele tem basicamente tudo, ele é quase que um mini centro, né amor? Gente, eu fiquei chocada. Eu não sou uma pessoa de ir num shop pra comprar roupa de tal loja e tal. É muito raro, né? A gente vai, mas é muito raro. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu amo o quê, amor? Um brechózinho dela. Um brechó. E aqui na esquina de casa já tem um brechó. E aí eu até falei com o Mateuzinho, a gente já veio com muita roupa, tinha roupa que eu às vezes nem precisava de trazer. Então, possivelmente, eu já vou doar e aí eu dou pra pessoas que estiverem lá no brechó pra eles venderem. E aí eu meio que faço, né, uma conferência ali. Eu dou as roupas se eu gostar de uma ou outra lá e eu pego ela de volta. Então é tipo uma troca. E essa parte do brechó, a gente falou que acaba sendo um ponto relevante até pra quem vai escolher esse estilo de vida. Porque a menina já achou várias coisas. Tipo, tênis muito bom, da Nike, assim, do jeito que ela gosta. 20 pontos. Ela não encaixou em uma loja que tinha no brechó por 20 reais. E ela, tipo assim, é mestre em achar umas roupinhas muito legais. Melhor do que a gente talvez acharia no shopping porque é do jeito que ela gosta. Muitas vezes você não acha numa loja do jeito que você gosta. E ela acha muito barato. Então eu falo com ela que a gente não precisava trazer muita roupa e a gente só veio com duas malas de mão, nem uma mala despachada e duas mochilas. Então tudo que a gente tem na vida cabe nesse conjuntinho e a gente já viu que a gente vai reduzir ainda mais porque tem várias coisas que a gente não vai usar, várias coisas que a gente vai desfazer. Então é muito mais prático esse estilo de vida. Eu acho que é muito mais barato porque você vai começar a desapegar de várias coisas, né amor? Você vai vendo que realmente é essencial. A gente começou a olhar lá em casa tudo que a gente não iria levar e a gente viu que a gente desfez de várias e várias coisas e que a gente só não tinha desfeito antes, né? Porque a gente não parou pra fazer isso. Então mesmo que você não vai mudar, você não vai sair da sua cidade e vai mudar pra outra, eu acho que esse exercício de parar e refletir o que é essencial. Eu falei pra Camila que se não é um sim, claro, é um não. que a gente tava escolhendo, né? Porque tem roupa que você fala assim, ah, essa roupa dá pra combinar com a outra, acho que dá pra usar. Esse acho que dá, acho que dá pra combinar é você encontrando o argumento pra talvez usar aquilo que você não quer desfazer. Mas quando você realmente gosta, você fala, não, essa daqui eu vou levar de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem que viver dessa forma, tem que ser só as coisas que a gente realmente gosta, tem que ser só as coisas que a gente é apaixonado e isso faz a gente viver mais intensamente, gostar mais de fazer, gostar mais de usar aquilo. Então foi um processo legal de fazer isso também, né amor? Eu também. E um outro ponto de porquê Florianópolis é quando eu comecei a pesquisar tinha a comunidade nômade, né amor? A gente viu que tinham grupos onde você consegue encontrar outras pessoas que estão vivendo esse estilo de vida e várias delas estão em outras partes aqui da ilha que a gente tá mais ao norte, tem pessoas que estão mais ao sul, em outras comunidades especificamente pra nômade, tem lugares que eles frequentam mais, a gente vai começar a conhecer essas pessoas. Então eu achei que foi um lugar que combinou muita coisa que a gente já procurava e que de novo, o custo de vida quando a gente fez o cálculo, ele estaria igual ou até mesmo menor do que Belo Horizonte. Então imagina, a gente ia pagar mais caro com uma certa comodidade e aqui que a gente tá pagando menos que a gente tem um lugar que a gente sai fora da caixinha. Porque aqui tem praia, a gente vai andar, a gente vai... É realmente uma qualidade de vida melhor do que se a gente estivesse lá. É, e a gente usou várias estratégias não só pra negociar o Airbnb pra ficar mais barato nesse período, mas também na compra das passagens. Então tem várias formas de você conseguir economizar quando você faz um planejamento desse de longo prazo ou até mesmo pra viagem de férias. Até se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre como foi essa parte do Airbnb, como foi essa parte das passagens, deixem nos comentários que a gente vai trazer vários conteúdos aqui pro canal. E se vocês gostarem desse estilo de conteúdo mais direto, tô sendo gravado tudo com o celular aqui, ele é mais fácil de fazer, então a gente consegue trazer mais vídeos aqui pra vocês também. E o último ponto que de certa forma a gente já trouxe aqui, como que a gente vai se manter na estrada, né? Como que a gente vai se manter durante esse tempo. Eu já decidi desde o início do ano parar de atender clientes que eu atinho no audiovisual pra produzir vídeos pra eles, pra focar 100% aqui no canal e 100% na produção de conteúdo. Então eu vou fazer isso ainda mais agora 100% do tempo e vou viver isso a cada dia. Então vou intensificar mais a criação de conteúdo e desenvolver outros projetos também relacionados com esse universo. A Camilinha vai aparecer mais aqui no canal. E eu já tava atendendo como personal trainer tanto no modo online quanto no presencial. Mas eu também era na verdade eu sou massa terapeuta. Então agora é só do personal trainer mas é mais voltado pra consultoria online. E como eu tava trabalhando na forma presencial eu tive que me abdicar algumas pessoas. E hoje eu tenho até 3 vagas pra consultoria online. então se você também quer começar aí a fazer exercício em casa ou exercício na academia eu faço montagem de treinos também. É só vocês seguirem lá meu Instagram. Vou deixar na descrição aí pra quem tá acompanhando o canal já sabe. Mas talvez você tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Tudo que a gente fala nos vídeos não só esse mas todos do canal na descrição tem todas as informações com marcadores de tempo com os links de tudo. Esse é um vídeo mais direto sem muita edição porque a gente queria trazer um vídeo mais rápido pra vocês. e eu quero ter esse exercício de estar mais presente com mais vídeos durante a semana. Eu tava fazendo talvez dois vídeos aí no normal aqui no canal mas com um modelo de vídeo assim que eu não sei se vocês vão gostar ou não eu consigo trazer mais vídeos também e ter essa proximidade de vocês trazerem suas dúvidas. A gente vai falar sobre essa questão do Airbnb sobre as estratégias que a menina vai trazer mais conteúdo igual ela falou sobre essa parte do físico que a gente viu que é uma dor muito grande de viajantes não só nômedes mas pessoas que tiram férias que vão pro exterior e abrem mão de tudo que eles faziam talvez de exercício porque tá viajando só que a gente sabe que dá pra equilibrar as duas coisas e ajuda demais né amor você chegar no lugar e ter uma rotina estruturada e além disso você conseguir equilibrar no turismo conhecendo outros lugares você se mantém bem fisicamente e consegue aproveitar e no final do viagem você não tá morto você não tá quebrado lá. E é isso galerinha até o próximo vídeo tamo junto. Tchau 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 Tchau